Olá, amigos! Gente, hoje eu estou aqui no Balneário Cibratel 2, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Nós estamos aqui, a cidade é aproximadamente 95 quilômetros de São Paulo. Eu estou a 1.200 metros do mar e estou a praticamente uns 7 minutinhos do centro da cidade de Itanhaém. Aqui bem pertinho tem posto de gasolina, tem vários comércios, restaurantes, supermercado, tem tudo que você precisa aqui muito perto deste local. E eu quero mostrar para vocês hoje essa casa aqui que está finalizando, está na parte de limpeza praticamente, mas uma casa realmente muito boa que vale a pena você conhecer pessoalmente. Vamos entrar e vamos conhecer o imóvel. Olha só, gente, começando aqui pela parte da frente do imóvel, a gente tem uma garagem aqui que cabe um automóvel tranquilamente e se você quiser colocar outra aqui na grama também cabe, tá bom? A entrada tem essa cobertura bem legal aqui, ó, e bem charmosa na frente da casa, tem uma cobertura para cobrir essa parte aqui da entrada, porta principal, né? Aliás, que porta bacana, gente, olha. Eu vou lá fora primeiro, vou conhecer aqui a parte dos fundos, depois eu mostro o restante para você. Olha que corredor legal, eu achei ele espaçoso, um corredor amplo. Aqui nós temos a nossa direita, a porta da cozinha, que é coberta também, tá? Uma entrada da cozinha. E agora nós vamos conhecer aqui atrás o quintal e também a área de serviço. Gente, aqui é tudo em alumínio, é realmente alumínio de excelente qualidade, alumínio branco. E agora eu vou mostrar para vocês lá lá dentro do imóvel, acredito que você vai gostar bastante. Achei muito grande a sala, achei bem grande também o dormitório. Está começando a ventar aqui. Vamos lá dentro. Olha o tamanhão da sala, dá só uma olhada, gente. Que sala espaçosa. Nós temos aqui 75 metros quadrados de área construída. A iluminação aqui vai ser tudo em LED. Não sei se está ligado, deixa eu ver se está ligado. Ah, já estão praticamente aqui. Estão instalando ainda a iluminação, tudo em LED. Uma janela aqui bem legal também, que dá uma luminosidade. E também uma ventilação boa no imóvel. Olha só, gente, que bonito. Dá uma olhada, tudo em LED. Bem bonita a casa, bem agradável. Aqui nós temos a cozinha, que é uma cozinha conjugada, cozinha americana. Olha que bonito esse granito que foi colocado aqui, transversal. Bem diferente, bem bacana. Olha o espaço aqui para colocar o fogão cooktop. Uma cozinha espaçosa. Dá para fazer aqui, mandar fazer um planejado. E vai ficar com certeza show de bola. Gente, que espaçosa é essa casa. Como eu disse, 75 metros quadrados. Nós temos 149 metros quadrados de terreno. Primeiro banheiro, banheiro social. Legal, bem bonitão. Olha só a parte dos fundos. Nesse piso, que é imitação de madeira. Bem bonito. Aqui uma pia legal também. Em vidro. E a bancada tem granito verde ubatuba. Bonitão. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Que é grande, não é pequeno, tá? Primeiro dormitório grandão. A suíte é maior ainda, tá? Vou mostrar para vocês a suíte agora, tá? Gente, esse imóvel pode ser seu por apenas R$ 295 mil. R$ 295 mil. É o que você vai pagar por esse imóvel aqui na praia de Itanhaém. Litoral Sul de São Paulo. É a segunda cidade mais antiga do Brasil. A cidade de Itanhaém. Tem cada lugar lindo aqui. Eu moro aqui já há 23 anos. E tem cada lugar paradisíaco nessa cidade. Vale a pena você viver aqui, você morar aqui ou então desfrutar dessa cidade maravilhosa. Então estamos na suíte. Bem grandão esse dormitório. Um dormitório realmente espaçoso. Você gostou do imóvel? Faz assim. Liga para mim então agora. Não perca tempo, porque se você demorar outra pessoa vai ligar e vai comprar o imóvel e você vai ficar sem. Então liga agora. Meu WhatsApp é 13 981 10 2231. Hélio Imóveis Litoral. Liga para mim que eu vou fazer uma simulação de financiamento. Se você quiser financiar, você pode financiar em até 360 vezes. Às vezes está muito fácil de comprar esse imóvel. Você não compra só se não quiser mesmo. Porque o imóvel realmente é maravilhoso. Eu vou te falar também qual o valor da entrada e vou te falar também o valor das parcelas. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.